Oi, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Lama de Souza e este vídeo é uma continuação, ou seja, uma parte 2 de um vídeo que eu já fiz Não se assuste por a imagem estar travada, eu sei que você deve estar pensando que é seu celular, mas não é Só porque eu vou explicar umas coisinhas que vai ser rapidez, então se você não assistiu o outro vídeo ainda, assista Pra continuar assistindo isso, mas se não tiver assistido o outro também não tem problema, pode assistir esse, terminar Depois você volta pra assistir a parte 1, tá bom? Que tem muitas informações que você não pode perder No outro vídeo, na parte 1, eu falei sobre trancamento de curso, trancamento de disciplinas e matrícula em novas disciplinas Que é muito importante, principalmente pra quem acabou de entrar na faculdade agora e fica um pouco perdido sobre isso E no vídeo de hoje eu vou continuar a parte 2 falando sobre disciplinas optativas, horas complementares Que é uma coisa obrigatória, que todo mundo tem que ter Vou falar também um pouquinho sobre a questão de créditos e carga horária de disciplina Que às vezes a gente fica um pouco em dúvida sobre isso também, tá bom? Então assim, não é um vídeo só pra quem tá no início da faculdade, mas pra todas as pessoas Porque assim, tem gente que termina o curso e não tem as cargas horárias complementares necessárias Que são obrigatórias e nem tem feito as disciplinas optativas ou não sei, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então vamos pro vídeo, eu já falei muito e vamos lá Vamos falar um pouquinho agora sobre horas complementares, né? Que eu já fiz um vídeo aqui falando, ou trazendo a opção de vocês fazerem alguns cursos que vão ajudar na carga horária Complementar de vocês, que eu vou deixar por aqui nos cargas Que são vários cursos grátis, tem uns pagos também com investimento, mas tem os outros grátis Com certificado de 160 horas, 140, né? Mas cargo horário menor também Então assim, vale muito a pena fazer esses cursos, tá bom? Quem quiser conferir, vou deixar por aqui pelos cargas, quem não tiver visto ainda E assim, hora complementar é obrigatório você ter No meu curso, que é a Licenciatura em Geografia, tem 200 horas de horas complementares, né? Então se você terminou o curso, fez todas as disciplinas, fez seu TCC, apresentou, foi aprovado Fez tudo, não tem as horas complementares completas O que é que acontece? Você não recebe seu diploma enquanto você não tiver É triste, mas é verdade, porque assim, você precisa ter, tá bom? Horas complementares, o que são horas complementares? É tudo que você vai fazer ali fora da sala de aula Um evento que você vá, um congresso, um colóquio Participação em grupos de pesquisa, né? Que eu sempre abro o livro de vocês aqui pra fazer, pra participar É, o que mais? Essas coisas assim, sabe? Tudo Essas palestras que estão tendo agora online Que estão disponibilizando certificados, né? Mesmo que seja 4 horas, 2 horas de certificado Mas vale, já vai contar No final, cursos que vocês façam Que é os que eu mostro por aqui Que eu deixei nos cards o vídeo, né? Que são cursos que vão ajudar também a complementar As horas complementares Então, assim, tudo que você faz fora da sala de aula, né? Que você tenha um certificado ali pra comprovar Vai contar com carga horária extra, né? Complementar Então, você tem que ficar atento a isso também, né? Porque, que nem eu disse Não adianta fazer tudo e ficar faltando uma coisinha Você não vai terminar seu curso Você não vai receber seu diploma Imagina se não receber seu diploma Por conta de, sei lá, 30 horas Que você deixa eu fazer um curso Deixa eu fazer outra coisa Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Da mesma forma, o próximo ponto Que a gente vai falar aqui Que são as disciplinas optativas De optativas De optativa só tem um nome Porque é obrigatório da mesma forma Você vai ter que fazer as suas disciplinas Por mais que sejam disciplinas optativas Mas você só vai optar por qual delas fazer Mas tem um total obrigatório Por exemplo, no meu curso São três disciplinas optativas Só existe as três optativas? Não Existem outras várias disciplinas Nossa, já tui Ela vai começar alinhada Enfim, vou continuar Só tem três disciplinas Não, tem outras Que dentre essas outras Que são optativas Eu vou escolher três Posso escolher mais? Com certeza Fique à vontade Posso escolher menos? De jeito nenhum Só se informa se você tiver As suas três disciplinas optativas Então, outra coisa Que você tem que prestar muita atenção Tem que abrir seu olho também em relação a isso Você tem que colocar na sua cabeça É optativa? É optativa Mas não é que você vá optar por fazer ou não Tá bom? Elas vão acabar sendo obrigatórias da mesma forma Como eu já disse Só vai optar qual disciplina fazer De acordo com o seu gosto E que faça mais sentido pra você Último pontozinho que a gente vai falar É sobre a questão de carga horária e crédito De disciplinas A gente escuta muito dizer que tipo Tal disciplina tem quatro créditos Tal disciplina tem tal carga horária Isso é só uma maneira Assim, não é nada de complicado Da gente entender Porque, por exemplo Uma disciplina que tem Quarenta horas de carga horária É correspondente a dois créditos Uma disciplina que tem Oitenta horas de carga horária É, respectivamente Como é? Ah, não, esqueci Corresponde É correspondente a quatro créditos Então, quarenta horas Dois créditos Oitenta horas Quatro créditos Isso Por que que tem isso? Porque, assim Ao final do curso Você tem que ter Um total de carga horária Né? Juntando todas as disciplinas Obrigatórias Com as optativas Que você tem que fazer E um total de créditos Então, é basicamente isso Assim, sabe? Ou, então, por exemplo Às vezes, eles abrem Um edital Aí dizem assim Você precisa ter No mínimo Um total de cinquenta Créditos cursados Né? De disciplinas Aí você vai ver Lá no seu histórico Vai ficando O tanto de créditos Que você já cursou E o tanto de carga horária Também que você já cursou Então, assim Não é nada Que você precisa se preocupar Em relação a isso, não, sabe? É só os créditos Que são correspondentes À carga horária Ali das disciplinas Porque a gente sabe Que tem disciplina De quarenta De sessenta horas Também De oitenta Estágio, por exemplo Que é uma disciplina De cem horas Né? Então, quanto mais A carga horária Quanto maior A carga horária Da disciplina Maior o número De créditos Também Entendeu? É basicamente isso Assim Não tem nada De tão complicado, não Mas Como eu já disse Se não tiver ficado Alguma coisa clara Aqui Deixe aqui nos comentários A sua dúvida Se você tem alguma dúvida Que eu não respondi aqui Nesse vídeo Por favor Deixe aqui nos comentários também Que aí eu faço parte 2 Parte 3 E por aí vai Mas sempre lembrando que Tudo que eu estou dizendo aqui É sobre a minha experiência Não significa que na faculdade tal No estado tal No país tal Vai ser da mesma forma que eu Não Aqui é a minha experiência Tudo que eu digo aqui É de acordo com o que eu vivi De acordo com o que eu passei Né E eu quero que fique muito claro Que isso Né Para depois O povo não está com o estado Não, mas aqui Ok A título de informação É interessante Né Mas a título de dizer que Que eu não estou dizendo A coisa certa Não se aplica Porque eu estou dizendo Minha experiência Né Então assim Eu espero muito Que você tenha gostado do vídeo Se foi útil Se eu tirei alguma dúvida sua Se você gostou Deixe seu like Compartilha Inscreve-se no canal Se não for inscrito ainda Compartilha também O vídeo Para tirar dúvidas De mais pessoas Que eventualmente Podem vir a ter Essas dúvidas Espero muito Que você tenha gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau